Eu sou Glória Simar Calaça Menezes, mais conhecida como Glorinha. Muito bem. Eu nasci aqui em Goiânia, no 6 de fevereiro de 1970. 70. E os seus pais? Quem eram os seus pais? Eu sou filha de Salim Calaça e Marisa Belcaláça. Meu pai nasceu em Catalão, ficou órfão aos 8 anos de idade. E minha mãe, ela nasceu em Piracanjuba. Muito bem. E o que eles faziam da vida para subsistir? Pois é, meus pais tiveram uma vida muito difícil, muito difícil mesmo. Quando casaram, eles foram morar em um terreno de modo bem primitivo. Assim, não tinha água encanada, não tinha nem casa. Eles tiveram que construir tudo e toda a subsistência era tirada do solo. E assim, quando precisava de comprar alguma coisa, tinha que ir na cidade mais próxima, que era Itapassi. Só que eles não tinham transporte, então assim, tinha que ir a pé até a cidade, né? A venda, né? Que falava venda. Vamos fazer essas compras de sal, que era o zeno, essas coisas todas. Ou então, pegava carona com algum carro de boi, alguma coisa assim. Então, era assim, bem primitivo. E lá eles tiveram meus irmãos mais velhos, né? E aí, só que eles tinham uma vida muito difícil, eles não queriam isso para os filhos. Então, quando a minha irmã mais velha chegou à idade escolar, eles ainda falaram, não, primeiro vamos colocar na escola. Só que lá não tinha, né? Então, eles mudaram para Itapassi e deixaram tudo que eles tinham conseguido construído lá, né? A plantação, tudo. E foram começar do zero, lá em Itapassi, para minha irmã poder estudar. E lá, meu pai conseguiu um emprego de carpinteiro, né? Aprendeu a profissão de carpintaria. Minha mãe era do lar, né? Cuidava da casa, dos filhos. E para ajudar no orçamento, ela lavava roupa para ter cindros. E nisso, eles ficaram lá, até tiveram sete filhos lá. Aí chegou a idade também, quando a minha irmã mais velha já não tinha escola para ela mais em Itapassi. Aí falaram, não, tá bom para a Goiânia, porque a gente tem que dar. Tem que dar estudos para os filhos, para eles poderem ter um emprego. Então, vieram com a cara e com a coragem para Goiânia. Sem ter onde morar, sem ter onde trabalhar, sem onde... Com sete filhos. Mudaram para Goiânia com sete filhos. E foram morar de aluguel, né? Lá na Vila Nova. E aí, meu pai logo conseguiu o emprego lá no clube de regatas de Aó. E... Depois eu nasci aqui em Goiânia. Eu fui a caçulinha aqui em Goiânia. E aí, o ano aqui de 1970, né? Quando eu nasci, tive uma coisa muito importante, né? Que foi lá eu nasci. E também foi o... O Brasil foi, né? De campeão. Mas, assim, nesse ano mesmo, a minha mãe conseguiu também o emprego. No Estado, na Secretaria de Administração. E ela voltou a estudar, né? Nesse período todo. Então, assim... E aí, todo mundo estudando, assim... E aí, assim, como ela trabalhava, estudava. Quem cuidava de mim, né? Que era bebezinha. Eram meus irmãos mais velhos. Que também, todo mundo tinha que estudar e tinha que trabalhar. Aí, assim, com todos os esforços dele, com oito filhos, né? Ele... O orgulho do meu pai era dizer isso. Que ele conseguiu, né? Proporcionar os oito filhos a condições de ter um curso superior. Então, esse é o... O grande momento do meu pai era... Era essa... Esse mesmo, né? De ter proporcionado aos filhos a oportunidade de fazer um curso superior. Muito bem. E aí, a Glorinha está em Loiana. E como é que foi a tua infância, assim? É importante que a gente faça essa conversa. Antes de chegar no UFG, para a gente entender quem são as pessoas que compõem o UFG, da onde que vieram, e como foi a sua trajetória até chegar aqui. Assim, quando eu era pequena, né? Eu era filha caçula, mas assim, eu não tive muita questão de infância, de brincar, porque assim, meus irmãos já eram mais velhos, né? Então, eu sempre quis ser muito adulta. E aí, eu gostava muito de estudar e assim... Nunca ninguém precisou de ficar olhando cadernos, nem se estava certo, se estava errado, mas eu quis aprender por mim. Assim, eu tinha uma vizinha que tinha um caderno cheio de estrelinhas certinhos, assim, o caderno ali, eu falava assim, o meu também tem que ser assim. Então, eu sempre me dediquei muito, eu sempre quis, não importava de aprender, não, eu importava de te tirar 10. Não importa, eu queria do meu caderno cheio de estrelinha, eu tinha letra bonita, eu também queria letra bonita, e eu tentava caprichar ao máximo, né? Então, assim, foi... a minha força foi muito assim, de... muito adulta, eu não lembro, assim, de muitas brincadeirinhas de criança, né? Quando eu terminei o ginásio, né, que eu assino fundamental, eu queria ir para uma escola, uma escola bacana, né? Só que no... era particular e não tinha quaisções de pagar. Eu falei, não, eu quero, então, eu vou estar na Escola Técnica Federal, que é uma escola boa, mas tinha um processo seletivo bem... bem concorrido, né? Eu falei, mas é lá que eu quero se dar, então é lá que eu vou me dedicar. Aí, eu consegui, passei no... passei na... aí fiz mineração. Achava lindo aqui, assim, estar na... 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 aquela aventura, né, de... de trabalhar no One Miller. E... aí fiz mineração, depois foram três anos e meio, o curso, né, de mineração. Fui fazer estágio no One Miller, e lá nessa mina, só tinha de mulher. É que é uma mineração bem... bem... bem masculina, né? Aí, chegando lá, tinha um outro estagiário, bem bonitinho, que falou assim, tudo o que precisar, isso pode contar comigo, né? Eu falei assim, acho que eu vou precisar, né? Que hoje é meu marido. A gente se conheceu quando eu fazia estágio, né? Nessa mineração. E... mas a gente se conheceu lá. Aí, depois eu falei assim, mas você é técnico que a vida inteira, né? Eu quero ir... algo mais, né? Aí, eu falei, não, então eu vou... Vou voltar para a Goiânia, vou ter a casa dos meus pais. E eu vou pegar todas as oportunidades que tiver. Eu quero fazer vestibular, quero... Aí, surgiu o concurso aqui na UFG. Aí, eu falei assim, ah, eu vou estudar para os concursos, eu quero passar também. Aí, eu me dediquei mais tarde, assim, aí eu estudei muito, e tinha matemática. Aí, como eu estudei muito matemática, eu acho que eu apaixonei, eu falei, ah, vou fazer vestibular para matemática. Eu gostei de ver. Que ano que fizesse... Em 92. Que ano? Em 92. E aí, assim, eu... Como eu... Foi muita dedicação, aí eu consegui passar. Passei para matemática, né? E passei no concurso. E também passei na católica, que eu queria fazer administração, que era uma área. Mas eu tinha que escolher, né? Quando eu entrei aqui, eu tinha que escolher ou fazer matemática ou fazer a administração. Aí, pensando na minha carreira, né? De funcionária pública, eu pensei, acho que a administração seria melhor. Então, aí eu optei por fazer a administração. E... E fiquei aqui. Muito bem. Então, o teu ingresso é... Lembra o mês de 92? O 92. Aí eu tomei posse dia 7 de janeiro de 93. 93. E aí começa a tua história. 30 anos agora. Olha só, o arco importante. 30 anos. E tu és a decana aqui da Faculdade de Direito, né? E aí, conta um pouquinho da tua trajetória e daquele momento, né? Pô, 30 anos atrás. Como é que era a Faculdade de Direito naquele momento? E quais os desafios que tu teve no início desse trabalho? Quando eu cheguei aqui, eu fui nessa sala aqui da direção, né? O professor Mauro de Freitas Corrêa era um diretor. Aí me apresentou a faculdade, né? A primeira servidora que eu conheci foi a Lucélia, né? Que me ensinou muita coisa. E, apesar de aposentada já, a gente é muito amiga até hoje. A gente, nós éramos irmãs, quase. Então, a gente conhecia, muita gente eu conhecia aqui, muita gente boa, que ficou pra sempre, assim, né? Faz importante na minha vida. Quando eu cheguei aqui, isso aqui era muita gente. Muita gente. Isso aqui era muito ouvintado. Porque no fundo, tinha a biblioteca. Então, quem ia pra biblioteca tinha que entrar na faculdade de Direito. E aqui do lado, tinha o Banco do Brasil. Então, assim, além de estudantes, eu tinha a comunidade também que frequentava o Banco do Brasil. E tinha o escritório modelo, que tinha advogados. Então, assim, eu tinha uma fila de gente esperando pra ser atendido no escritório modelo. Então, tinha muitos servidores aqui. Tinha muitos departamentos de ensino. E era bem, bem, bem aumentado isso. Aí, aos poucos, foi, né? Teve redução de custos. Os advogados que eram do escritório modelo. Eles tiveram, eles foram transformados em assessor, eles eram assessor jurídicos, né? Aí, eles ficaram, viraram promotores. Então, eles tiveram que sair, né? Eles foram transferidos pra um outro órgão, né? E aí, foi diminuído. Os departamentos eram cinco, agora são dois. E, assim, aí foi diminuído. A quantidade de técnicos que tem hoje e daquela época? Ah, antes era quase o dobro. Mas, até mais que o dobro. Porque só do escritório modelo tinha muitos advogados que passaram a ser outros órgãos, né? Federais. Tinha outros departamentos e aí foi só, foi diminuído, diminuído o sistema. E também tem a cidade de Goiás. O que lá era extensão daquilo. Porque aqui tinha a turma A de Goiã, turma B à tarde. E turma C lá na cidade de Goiás. Então, os servidores de lá, eram daqui, né? Então, assim, quando pegava a lista de servidores, era bem extensa. E professores? Quantos tem agora e quantos tinha, aproximadamente? Ah, eu não sei te dizer, assim, em termos de números. Mas tu falou menos que a metade de técnicos tem agora, né? Do que tinha naquela época. Professores, tinha menos ou mais? Ah, acho que quase não mudou muita coisa, não. Mas tem um pouco mais, né? Mas, assim, não mudou muita coisa, não. Mas é mudança nos técnicos. É. E aí, tu começando essa tua trajetória aqui, quais são os fatos que tu poderia apontar? Apontar, assim, algum fato marcante que te tenha de memória aqui na tua trajetória da faculdade? Ah, teve muita coisa bacana aqui. E quando ele faleceu, ele ia vender a família, né? Ia vender a biblioteca dele. E aqui a gente tinha um mestrado de direito agrário, único no Brasil. Então, a gente precisava das obras do mestrado. A gente não tinha dinheiro para comprar, né? Então, assim, o professor Benedito era o diretor na época. A gente fez uma campanha bem bacana, assim, com todo mundo se empenhado em conseguir adquirir essa biblioteca. E, assim, eu lembro que um dia a gente foi, conseguiu a verba, compramos a biblioteca. E aí, muitos alunos da especialização do mestrado, até da graduação, nós técnicos, pegamos um carro, arrumamos lá na caminhonete, fomos lá na casa dele, enchendo caixa, carregamos, assim. Esse movimento eu achei bem bacana de reunião, a gente conseguiu adquirir essa obra dele. Isso eu achei bem marcante, esse episódio. Esse foi um dos episódios, né? E aí, bom, a gente conversou antes, né, Glorinha, sobre o Jardim da Bete. Fala um pouquinho da Bete. E o Jardim da Bete é aqui, né? O Jardim da Faculdade de Direito. Isabel tinha uma pessoa incrível, assim, eu entrei em 93, ela entrou em 94, né? Uma pessoa super inteligente, assim, muito lá na frente, uma pessoa muito culta. Ela, assim, tinha conhecimento, ela tinha conhecimento de tudo. Tudo que você perguntava pra ela, ela tinha conhecimento. E ela tornou-se uma grande, uma grande amiga mesmo, de a gente frequentar uma, frequentar a casa da outra. E ela era uma pessoa, assim, muito dinâmica, muito, muito pra frente mesmo. E aí, assim, um dia, por, do nada, ela chegou aqui na faculdade, com oito, todo o lacrimeixo. E a Luna falou, sabe, tô passando mal, mas eu tenho que ajudar na matrícula. E eu vim pra, ela não trabalhava na faixa da graduação, mas ela, né, se dispôs a trabalhar na matrícula. Eu falei, não, mas eu vim porque eu tô, ela tava, assim, com muita febre, ela tava com dengue. Eu falei, não, vai pra casa, que eu vou. Eu também não trabalhava na graduação, mas pode deixar que eu vou lá, você vai pra casa. E ela foi, só que ela passou mal e foi pro hospital, deu uma convulsão. Aí, ela estava com uma dengue neurológica. Eu não tinha ouvido falar dessa dengue, sempre é hemorrágica, né, não sei o quê, mas ela tem uma dengue neurológica. Que aí, ela não acordou mais, ela deu convulsão e foi pra cama, depois foi pra UTI e faleceu. E, assim, ela falava muito, assim, que a faculdade tinha muito concreto, precisava de mais flores dessa casa. Tinha muito concreto aqui. Então, aí, assim, aí, quando a gente fez a reforma aqui no Lendo do Jardim, a gente, né, foi unânime, né, a ideia de homenagear a Bete. E ela amava girassol. Porque ela falava, uma flor só, né, quatro sementes quilos, né. Então, aí, a gente tem um painel muito bonito, que foi feito nas pastinhas lá em Geração. A gente fez esse jardim em homenagem a ela. É uma pessoa, foi uma pessoa incrível. E até hoje, pra mim, ela é incrível. Vamos lembrar um pouquinho do que ela conversava contigo. Ela era uma grande incentivadora, né. Muito, muito. Era assim, ela me ensinava tudo, né. E eu sempre, sempre, toda perguntava pra ela. Ah, Bete, como é que faz isso? O que faz aqui, né. E ela sempre dava, assim, muitas dicas. E até elas, você, a gente tem que fazer um curso. Na época, a gente tem que fazer um curso de internet. A gente tem que pedir esse curso pra gente. Eu falei assim, internet, o que é que é internet, Bete? Ela falava, não é isso, isso, isso. Eu falei assim. Ah, então tá, não é isso. Eu falei assim, eu vou fazer esse negócio de internet, não sei o que é isso. Mas, assim, ela era uma pessoa muito, muito pra frente, assim, né. E aí, quando teve o, reestruturou, né, o Núcleo de Pática Jurídica, ela ajudou muito, assim, na organização da documentação. Ela tinha uma expertise, assim, fantástica. Aí, tinha a monografia, ela falou, não, vamos fazer uma mala direta. Aí, ela colocava a mala direta, quando a pessoa ia defender o TCC, ela já pegava o envelope com todos os documentos juntos, com portaria, com as atas, com autorização, aceite do orientador. E vinha tudo assim. O aluno chegava, dava o nome, ela clicava o nome dele lá. E já saía toda a documentação. Eu achava muito chique aquele negócio de mala direta. Na época, era assim, era coisa nova, né. Mas, ela que criou essa. Assim, ela que trouxe, né, pra cá e ensinou a gente. Então, assim, ela era uma pessoa, assim, muito, muito pra frente, assim, de conhecimento, de dedicação. E como é que teve a ideia? Quem é que teve a ideia? Como é que foi? Quando que inaugurou o Jardim da Bete? Foi assim, porque ela faleceu de dengue. A gente tinha um coqueiro aqui, que ele acumulava muita água. Aí, a gente ficava assim, mas esse coqueiro tá cheio de água, cheio de água, né. E sempre que a gente olhava, tinha... Aí, a gente ficou assim, pensando, acreditando que ela podia ter, né. Contra essa dengue aqui, né, aqui na faculdade. Pra danar desse coqueiro que tinha aqui. Aí, eu falei, não, então, vai ter que retirar o coqueiro, porque, realmente, ele acumulava muita água dentro dele. Porque ele tinha uns galhos, assim, que era... Aí, eu falei, não, quando vai retirar, então, vamos homenagear a Bete. Né, porque ela falava que queria mais flores, então, vamos fazer o jardim de gerações, que era o que ela gostava muito. Aí, trocou o coqueiro pelos gerações. É isso. Fez uma substituição. Aí, não teve como plantar os gerações, porque ali tem muita sombra, né. A gente até tentou plantar gerações, mas a gente não teve conhecimento pra continuar mesmo os gerações. Aí, ficou só mesmo no painel. Muito bem. E sobre a história, na verdade, sobre a história não, mas sobre os acervos que existem aqui, toda pessoa que entra aqui, transita pelos corredores, fica um pouco surpreso com os quadros de formatura, né. Tem um quadro específico de formatura aqui, que ele é um monumento, assim, ele é quase uma obra de arte, talhado em madeira, com as fotos dos formandos daquela época. E como é que vocês organizam esse acervo? Quadros, livros, enfim. Pô, esse foi o outro episódio que teve aqui na faculdade de Direito, né. Eu comecei, eu trabalhava no NPJ, assim, eu que trabalhava no NPJ. O que é o NPJ? É o Núcleo de Prática Jurídica. Aí a Beth, né, ela era coordenadora administrativa, falou assim, olha, você não quer participar aí da COPAD? Eu falei assim, o que é a COPAD? Ela falou assim, a Comissão de Avaliação de Documentos. Tem a Heloísa lá do SIDART, que ela está pedindo a alguma pessoa para participar dessa comissão, como você da unidade acadêmica, né. Aí eu falei assim, será? Ela falou, não vai, você tem que ir, vai ser bom para você e tal. Aí eu entrei para a COPAD. E lá eu aprendi muita coisa. Nossa, eu fiquei assim, eu fiquei encantada com a questão de arquivos, né. E nessa comissão, participando da comissão, eu tive que fazer muitos cursos sobre arquivos, gestão documental. E aí, sobre uma tabela de temporaneidade de guardas dos documentos. E nesse momento lá, de fazer essa tabela, só existia essa tabela na Paraíba. Aí as outras universidades tinham que usar a da Paraíba. Só que cada um tinha uma especificidade diferente. E todo mundo cobrava do Arquivo Nacional essa questão dos... dessa tabela ser única para todas as instituições. Aí o Arquivo Nacional convidou todas as universidades para uma reunião no Rio de Janeiro para tentar discutir essa tabela ou continuar com a da Paraíba ou discutir o que seria feito. Aí foi. A primeira vez que eu viajei pela faculdade, a gente foi lá no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. Chegando lá, a gente discutiu essa tabela e foi decidida montar uma comissão, né? E encontrá-la aos três e três meses até a gente elaborar o plano de classificação das atividades, das IFES, né? E com isso, eu me apaixonei muito pelo arquivo. Aí eu falei, quando eu chegava aqui, na hora que a gente tem que organizar o nosso arquivo aqui, né? A gente tem muitas placas de formandos, né? E tem umas de madeira. Só que a gente perdeu algumas também, porque assim, o cupim comeu e não teve lá. Aí a gente conseguiu recuperar. Tem dois monumentos andês que a gente perdeu. Esses de madeira, de placas de formandos. Mas assim, aí tinha muita coisa no arquivo que eu ficava assim impressionada de ver. Tinha pessoas que pediam o histórico escolar, né? E aí eu falei, de onde eu vou achar essa escola escolar? Porque não tinha o DA ou CGA nessa época, né? Então, a gente tem os documentos aqui. Com as notas de todos os alunos. Aí eu encontrei um livro apto desse tamanho, com a letra linda, né? Escrito o nome de todos os alunos, as disciplinas, e os quadradinhos assim, com todas as notas, tudo muito organizado. Eu fiquei assim, achei muito lindo aquele material. Eu falei, não, a gente tem que desenhar esse arquivo, né? Aí, como eu já tinha feito alguns cursos, né? Aí eu falei, não, vamos por partes, vamos. Só que aqui, assim, como foi diminuindo muito a questão de servidores, né? Aí não tinha mais como ficar assim, só no arquivo. Aí tinha outras demandas para fazer aqui na faculdade. E como não era arquivista mesmo, né? Então, eu... Aí eu... Aí fui trabalhar em um outro setor, aí o arquivo... Né? Hoje está sem ninguém, mas a gente vai voltar a recuperar lá. Muito bem. É o meu objetivo agora. E o que tem lá no arquivo? É um... É uma sala, né? Duas salas, né? Escreve para nós. Hoje está em duas salas, né? Mas a gente tem um arquivo deslizante. Tem muito material lá que ele pode ser eliminado, né? Mas para isso, tem toda uma formalidade para você eliminar alguns documentos, alguns são cópias, né? E... Mas tem muita coisa, assim, que eu acho fantástico. Por exemplo, tem uns documentos lá que é bem fantástico, assim. Que é o dossiê dos alunos. que é a faculdade agora está fazendo 125 anos, né? Então, nós temos muitos documentos bem antigos lá. E lá, por exemplo, tem os dossiês de todos os alunos. É... Tem umas pastas que tem... Os documentos que eles tinham para fazer matrículas, tinham que ser atestados de tuberculose. É... Tinha que apresentar atestado de saúde mental. Esses eram os requisitos para apresentar. Então, eu acho assim, bem bacanas os documentos que tem lá. Legal. E agora a gente tem essa perspectiva aí de retomar, inclusive, junto com o arquivo, né? Junto com o pessoal do CIDARC, para... dar continuidade a essa organização do arquivo. Mas, explica quais as duas salas, assim, numa sala tem o quê e na outra tem o quê? Pouco. Na verdade, antes, o arquivo ficava onde hoje é o C.J.J.U.S.T. Né? Então, eu estava... O que é o C.J.J.U.S.T.? É que da área do direito, vocês têm as siglas, têm que explicar, porque senão as pessoas não entendem. Sim. é o C.J.J.U.S.T. É o C.J.J.U.S.T. É um centro vinculado à justiça, né? O arquivo ficava lá, o arquivo dos desenhos era todo organizado. Só que quando cedeu essa parte para o C.J.J.U.S.T. aí foi transportado o arquivo, só que não foi transportado de uma forma correta, né? Então, eles foram... Tipo, aí viraram lá, agora hoje, isso não pode dizer que seja um arquivo, está mais como um depósito, que eles pegaram as caixas e foram colocando aleatoriamente. Então, está desorganizado hoje, né? E em uma outra sala, tem o restante do material, tem o material que é bem antigo mesmo, bem histórico, que na época que a gente conseguiu organizar, não deu tempo ainda de ler todos aqueles documentos, né? Mas agora tem uma parceria muito fantástica, que vai ver o professor Raul, lá da história, vai ter a orientação do SIDARC, né? Essa parceria a gente vai começar agora, a gente está com alguns estagiários, o professor Raul vai trazer também os alunos dele para cá. Então, a gente vai... a gente está escritizando de organizar todo o nosso arquivo lá. E aí, eu estou muito empolgada com esse acontecimento, porque tem pessoas especializadas, né? Que é o SIDARC, com o José Mauro, que vai dar toda a orientação arquivística. E também o professor Mauro, que ele é da história, professor da história, da museologia. E aí, ele vai... assim, ele vai trazer a equipe, os alunos dele, com o SIDARC, a faculdade de direito, o Pablo, né? Para divulgar a nossa parte histórica lá. Então, eu penso que vai ser uma parceria que vai ser boa. Muito legal essa integração entre as diversas áreas. Diversas áreas e trabalhar em conjunto, né? E eles estão empolgados também, né? Trazer os alunos para cá. E eu acho que vai ser bem bacana. E a gente vai conseguir organizar o nosso arquivo, porque tem muita coisa importante ali que não pode se perder. Larinha, dessa história, né? De 30 anos que está aqui, a gente destacou o Jardim da Bete, né? Tem essa questão do arquivo, dessa tua... Dessa oportunidade que a UFG teve em se relacionar com as outras universidades para montar essa questão de arquivo. Tem algum outro fato? Tirando da cadeira lá, né? A cadeira é fantástica, aquela história. que a gente pudesse lembrar para nós, assim, mais do início da tua trajetória aqui. Ou a própria cadeira, né? Tu acompanhou a história da cadeira? Só nos bastidores, né? Mas não atuei, não. Mas, assim, fiquei sabendo só da cadeira. Roubaram a cadeira ou não roubaram? Então, disseram, né? Que o pessoal do direito da PUC, né? Que antes era católica, né? Universidade Católica. E aqui da Faculdade de Direito, eles fizeram um juros simulado. E aqui perdeu. E o prêmio para quem ganhasse esse júri, né? Isso é a história que o pessoal da PUC fala, né? Ia ganhar a cadeira. Aí eles levaram a cadeira. Aí depois eu falei, mas como assim? Essa cadeira é nossa? E depois de muito tempo, eles foram lá buscar a cadeira. Só, mas essa cadeira faz parte da universidade. Ela tem o brasão da república, né? Ela está talhada, né? Então, essa cadeira pertence, né? Ao FG, Faculdade de Direito. Aí os alunos foram lá, copulam os professores e trouxeram a cadeira de volta. Deu uma repercussão. Foi a primeira página de jornal. Saiu a televisão. Essa briga, essa retomada da cadeira. Hoje a cadeira está aqui. Na Faculdade de Direito está com tombamento. Porque no auditório tem, então, um conjunto de cadeiras que são de época, né? São cadeiras de madeira, talhar. É, e essa estava perdida lá. Só para que a gente, porque as pessoas que vão assistir depois entendam, né? A gente tem, quantas cadeiras tem desse tipo? As cadeiras antigas, né? É, oito. São oito cadeiras antigas. Então, uma dessas, que ela tem um estilo específico, né? Bem antigo. Então, elas fazem parte da história, né? A história da Faculdade. A patrimônio da Faculdade. Tem alguma outra coisa que eu queria destacar? Porque a gente fez um ensaio aquele dia, né? Porque tinha a questão da história da Beth, né? E dessa sua participação no arquivo. Quem sabe a gente possa relembrar, tu já relembrou também, né? Como é que era a faculdade aqui. Mas essa questão de... A gente nota que eram muito, muito mais homens, né? Poucas mulheres no Direito. E agora, como é que está essa situação? Está mais equilibrado? Ah, hoje sim. Quando que começa isso? A entrar mais mulheres no Direito? Eu não sei especificar, assim, a questão de data, né? Mas até estava conversando esses dias com a professora Maria do Socorro. Ela estava comentando exatamente isso. Ela falou assim, que ela veio dar aula aqui, ela era novinha e tudo. Mas a professora de direção, tinha ela de mulher. Tinha ela e tinha a professora Marília, né? Tinha, quer dizer, e duas mulheres só, né? Hoje, acho que... Hoje, acho que quase meia-meio, né? Hoje mudou muito. Mas, antigamente, nessa época, né? Da professora Maria do Socorro, tinha duas professoras. Só ela e a professora Marília. E ela era isso, mais ou menos, aproximado, assim? Ah, tipo, em 94. Eram só duas. E agora já é meia-meio. Entre os professores? É. E entre os alunos? Será que a gente tem... Não, essa informação não tem. Não tem, né? Mas entre os professores, já é uma boa... É, eu sempre sou muito, muito melhor aqui. Muito bem. Quando eu entrei aqui, né? Eu tinha 22 anos, né? Eu era solteira. Aí, no outro ano, eu casei. Depois, tive dois filhos. E só essa parte que... Que cresceram com a mãe trabalhando aqui. Muito bem. E isso... Hoje, meus filhos... Um fez engenharia mecânica aqui na UFG. Já formou. E o outro está fazendo engenharia na computação aqui na UFG também. Maravilha. Então tá. E tua autoreza que a gente divulga. Então tá. Muito obrigado, Clarinha. Até mais. E o outro está fazendo engenharia mecânica aqui na UFG. E o outro está fazendo engenharia mecânica aqui na UFG. E o outro está fazendo engenharia mecânica aqui na UFG. E o outro está fazendo engenharia mecânica aqui na UFG. E o outro está fazendo engenharia mecânica aqui na UFG. E o outro está fazendo engenharia mecânica aqui na UFG.